Vão se unir a você ao sol. Homem de Aço foi um filme que iniciou o DCU lá em 2013. E assim como muitos filmes da DC, foi alvo de controvérsia e muitos debates que perduram até hoje. Mas no vídeo de hoje, não vamos falar sobre todo o filme do Homem de Aço. Porque hoje é dia de estreia de um tipo de vídeo aqui no canal. Que é onde a gente fala aqui de cenas de filme que são... Cinema, Gabriel. Como é que é, Marcelo? É cinema. Cinema? É, cinema. Fala, cinema. Cinema. É, cinema. E de um mais, é de cinema. DC, cinema. Putz, de cinema. Não foi ensaiada essa parte, não foi. E sim, o Homem de Aço tem uma cena que entra aqui nessa categoria. Que é a cena do primeiro voo. E é considerada uma das cenas mais incônicas do DCU inteiro. Onde vemos o Clark em um momento mais íntimo e depois de confiança. Onde ele veste o manto de Superman pela primeira vez nesse universo. Pergunte a qualquer fã do filme e até quem não gosta desse filme sobre essa cena. E a maioria vai confirmar o que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Então, nesse vídeo, a gente vai aqui super mega analisar essa cena e o que faz ela ser tão cinema assim. Cinema! Esse momento do voo rola bem perto da metade do filme. Antes dele, o filme já tinha começado a mostrar a jornada desse Clark até ele ficar adulto. Em parte, usando selas de flashback da infância e juventude do Superman. E quanto ele tem de lidar com a descoberta dos seus poderes. E a responsabilidade de saber que ele não nasceu nesse planeta. Ou seja, ele não é como todo mundo. E essa decisão de mostrar que essa jornada do Clark, quanto tem o presente, vão tendo esses flashbacks. Pra dar mais contexto da jornada dele. Lembra muito, e acho que eu vou me repetir aqui, Gabriel. Que foi o que a gente viu no Batman Begins, né? Que são todos aqueles flashbacks antes de a gente ver ele virar o Batman. E essa jornada do Superman nesse filme, tem as suas cenas polêmicas. Como a do pai lá morrendo. Ou a dele destruindo o caminhão de um valentão. Mas também tem suas cenas boas. Como a cena do Clark jovem salvando lá aquele ônibus escolar. E a cena do pequeno Clark na escola descobrindo seus poderes. E a jornada do Clark adulto no filme, é descobrir mais sobre então a origem dele. E é então que ele descobre uma nave antiga kriptoniana. E dentro dela, ele conversa com essa inteligência artificial que tem a memória do seu pai, Jorel. Marcelo. Ah, vai lá. Assim ó, primeiro que essa cena que já começa pra mim ser cinema. É, eu gosto que começa essa cena, a explicação lá. É, já tem gladiador explicando pro Superman a origem dele, né? Já é... É o Maximus lá explicando, é bom, né? E o diálogo e a forma que eles contam com aqueles painéis mutáveis ali, eu acho muito legal. É aquelas explicações que tem que ter no filme, mas eles fazem de uma maneira criativa ali, né? Utilizando a tecnologia kriptoniana, acho que. Kriptoniana, é. Não, e a gente tá contando isso antes da cena mesmo do voo, porque faz todo o sentido do arco ali que vai dar depois quando ele começa a voar, né? Então isso é bem importante, beleza? E a gente já fica sabendo que o Jorel é um filósofo, né? O cara sabe escolher bem as palavras. É, ele já dá um indício aqui pra depois ele mandar o discurso. É, o cara é bravo no discurso. O cara é bom demais. E nesse momento aqui que ele tá explicando toda a origem lá dos kriptonianos, ele dá um detalhe também interessante que vai ser bom mais pra frente. Que ele fala que o Kark, ele tem um detalhe diferencial de outros kriptonianos. Pra depois tornar o primeiro voo dele usando os seus poderes algo ainda mais simbólico, o Jorel explica que ele nasceu de uma forma natural em Kripton. Diferente de todos os outros que eram concebidos em câmeras de gênese e com trabalhos já designados pro resto da vida. Então pra mim aqui já começa mesmo a cena do primeiro voo, pois em seguida o Jorel inicia o seu discurso brabo enquanto apresenta o traje do Superman que tá na nave. E Marcelo, eu gosto dessa subplot aí que envolve ele ser o último filho natural de Kripton. Nascimento natural, aham. Porque isso vem daquele slogan do Superman, né? O último filho de Kripton. O último filho de Kripton. Olha, não tinha parado pra pensar isso também. É, olha. Ele é o último filho natural de Kripton. E nesse momento também que ele apresenta o traje, né, Gabriel, vem também outra coisa que muita gente linka com o Homem de Aço, que é o lance lá do emblema da Casa El, né? Que ele vai lá e explica, né, pro Superman. O que significa, né, esse S aqui? Aí ele vai lá e o Jorel já começa o discurso, né? Pô, S significa esperança. É o que esse símbolo significa. O símbolo da Casa El significa esperança. E isso o texto também é bom porque ele diz, ele linka essa coisa dele ser esperança, dele representar isso, que ele faça isso pra Terra porque ele diz, ó, pra não acontecer a mesma coisa como aconteceu com o Kripton. E você ser esperança pro planeta Terra. E aí ele começa a falar isso pro Superman ali. E eu gosto também que eles usam o símbolo, né, como uma coisa que eles têm orgulho, né? Verdade, é. Tipo, fica no peito, ele... Pô, é muito legal. Eu gosto muito como ele revela o símbolo, né, que ele abre a camisa, assim, que é bem Superman, sabe? Pode crer, não é bom demais. E é isso que a gente disse então, né, que como ficou impactante essa coisa do emblema ali da Casa El, o símbolo, isso não tinha sido usado, não tinha dado tanta importância em outras encarnações do cinema. Então foi muito legal como eles usaram essa coisa aqui da Casa El pra dar essa importância aqui pro Superman e que vai dar pra humanidade. Então o Clark nessa cena, ele começa a ganhar então esse senso de identidade renovado, após ele conhecer o seu pai. Que traz então esses esclarecimentos sobre a sua origem. Mas mesmo assim, cabe ao Clark decidir que tipo de homem ele deseja se tornar. Como o próprio Jor-El fala no começo do filme pro Zod. E ele será livre. Livre para forjar o seu destino. E a cena vai construir então essas partes da narrativa pra elevar o momento que finalmente então o Clark vai sair da nave já usando o traje de Superman. E não tem como não se arrepiar com esse plano aqui. A silhueta do Superman contra a luz, esse tema incrível da trilha sonora do Hans Zimmer que se chama Voo começando a crescer e a capa aqui esvoaçando do super. É lindo demais. E a partir daqui, a cena vai começar então a intercalar uma narração da conversa do Clark com o Jor-El que rolou na nave antes. Mas a gente ainda não ouviu. Junto então com o Clark testando então os seus poderes já com o traje de Superman. E o que o Homem de Aço faz aqui é homenagear de certa maneira o primeiro filme lá do Superman de 78. Mais precisamente essa revelação do Clark descobrindo lá os seus poderes e a sua herança kriptoniana. Que o que o Homem de Aço faz aqui é atualizar a cena de 78. Muitos pelos recursos e disponibilidade da época. Porque no Superman de 78 o Jor-El explica praticamente toda a história de Krypton e os poderes do Cal. E essencialmente toda a cena sim. E o legal dessa cena do Donner é uma parada meio 2001 de sair no espaço né. Totalmente psicodélica. Psicodelia Gabriel, psicodelia. É e o bom agora do Homem de Aço é que agora vocês podem fazer referência pra um filme de Superman né. É verdade. Não um filme de ficção científica da época. É verdade, é verdade. Embora claro né, os diálogos sejam muito bons. É uma cena que reflete muito o que era possível na época em termos de efeito e direção. Até porque logo depois da explicação do Jor-El. O Clark já sai voando aqui com o traje de Superman e corta a cena. Então assim, não tem uma cena grandiosa de voo né, lá no Superman de 78. Ele recebe toda a explicação lá do Jor-El. E bum, ele já tá com o traje né, toca aquele tema lindíssimo do Superman. Mas não tem uma ênfase assim nesse primeiro voo. E bem, voltando pro filme. A gente vai tendo esses planos onde ainda não podemos ver exatamente todos os detalhes do traje. Ele de costa aqui com a capa balançando ao vento. Ele desfocado aqui. Mostrando só o pezinho aqui dele. E a narração do Jor-El começa com uma explicação do quão poderosas são as habilidades do seu filho. A única forma de avaliar essa força é continuar testando. E aí a câmera segura um tempo com um foco né, no rosto do Henry Cavill. E aí quando a trilha explode, o Super começa a tentar a voar. E aí o legal aqui que essa direção do Snyder, ela traz uma conexão humana da gente com o Superman. Que ele já não começa disparando no ar, fazendo rodopio né, um monte de malabarismo. Ele vai começando assim com os primeiros passos, até ele começar a dar uns pulões mesmo. Pra começar a pegar o jeito e começar a voar. E ô Gabriel, até quando ele começa a pegar o jeito de voar, ele não começa tão bem assim né. E assim ó, uma coisa que eu também gosto é que originalmente né, o Superman não voava. Ele dava pulo. Ele tinha esse negócio de dar uns pulos. Pulo grande né. Pulo grande né, pulava um prédio. Até tinha aqueles pulos do filme do Hulk, lembra? É, tipo o filme do Hulk. Isso aí. E eu acho que é pra ser um pouco essa referência. Eu acho que isso é uma referência disso. Quando ele dava os pulões, ele não voava perfeito assim como a gente vê hoje em dia. Isso. Inclusive aqui quando ele tenta pegar o jeito do voo, nós vimos um dos raros momentos então desse Superman do Henry Cavill se divertindo e esboçando um sorriso grande. Demonstrando que assim como a gente que tá assistindo essa cena e tá achando tudo aquilo sensacional, o Clark também tá sentindo isso. De novo resgatando essa ideia dele descobrindo quem ele realmente é. E ao mesmo tempo demonstrando fraquezas porque ele realmente é a parte humano né. E aí o Superman pede equilíbrio nesse voo e bate uma montanha. Demonstrando até aqui o nível do seu poder. E o nível do CGI. Pô rapaz, é que a galera do CGI vai pirar. Pô, muito perfeita essa cena. Pô, na hora que ele bate assim na montanha, depois quando ele tá se recompondo ali, é tudo muito real mesmo. Parece que o Henry Cavill tá ali na Antártida mesmo fazendo tudo aquilo. E sabe o que seria mais perfeito ainda, Marcelo? Ah, o que que seria? Se você ia deixar o seu like aí nesse vídeo. Pô, tem que deixar. Deixa o seu like, deixa o baixo de comentário né, Gabriel? Deixa o baixo de comentário. Essa cena é cinema? Tem que colocar aqui. Tem que colocar aqui se é cinema ou não. E aqui novamente o filme ele acerta em colocar uma narração do Jorel num momento preciso. Aí o Jorel, ele entra no modo... Putz. Né, Shakespeare? Ah não, é que os caras mandaram o bem. Saca só esse diálogo. Você dará ao povo da Terra um ideal para seguir. Mas com o tempo, vão se unir a você ao sol. Pô, e é muito mais que nesse momento o Henry Cavill era pro sol né. Pô. Ele tá ali, ele tá ali fraquejando porque ele acabou de errar o voo ali, bater na montanha. Aí vai lá, começa a sentir o poder do sol, ele vira. E aí vem essa narração. Linda cena. Putz cara, aí é de arrepiar. E assim ó, também é importante dizer que esse diálogo, ele vem quase que inteiro da HQ Superman All Stars. Pô, pegou a fonte essencial né. Pegou uma das melhores HQs de Superman de todos os tempos né. Tipo, a referência certa é esse tipo, você tava olhando no lugar certo. Verdade. E cara, essa frase é matadora. É o que faz essa cena ser cinema. Tipo, ela tava muito boa mesmo, os efeitos ali, ele voando, toda a temática dele se descobrindo. Aí vem esse momento aqui, o diálogo. E eu acho que é a combinação né, de tudo. É. O Henry Cavill tá bem. Tá bem. A direção tá muito bem. A direção mandando bem. A trilha sonora é perfeita. Putz cara. A trilha sonora é perfeita. Sensacional. E o diálogo é perfeito. Aí, aí fez o cinema. Tipo, é por isso que é a combinação assim ó, essa cena aqui é top 1, top 2, melhor cena do DCU. Total né. E aí, em seguida Gabriel, ele faz aquela pose do Superman com o punho no chão. E aí, o homem levanta a voo de vez mesmo. Uma vez que ele consegue pegar o jeito de voar, mais uma vez aqui ele começa a sorrir. E do ponto de vista da direção, tem algo que eu acho muito interessante, é como quase em toda a cena. A câmera fica lutando aqui pra pegar o vislube do Superman. Tá brigando pra tentar um plano aqui em que ele tá bem quadrado. Isso pra mim é muito assentado porque dá um senso aqui de agilidade, velocidade do Superman, porque ele tá tão rápido que a câmera não consegue acompanhar ele. Essa câmera que o Snyder dá o zoom, que tem bastante no 300. Aqui eu acho que tá bem. Tá bem. É. É que na verdade isso acontece o filme todo. E tem várias cenas que eu acho desnecessário. Pô, muito desnecessário. Bem no início ali na batalha em Krypton, é desnecessário. Total. Total. Mas quando aqui, cara, aqui tem uma razão de ter essa câmera. É, aqui eu acho que encaixa bem por esse sentido, que a câmera, ah, vou pegar aqui uma imagem desse Superman voando, aqui faz sentido. E é uma quebra de expectativa, porque quando você pensa, ah, uma cena do Superman, você pensa uma coisa devagar, uma coisa meio, né, que vai colocar ele de baixo pra cima e tal. E daí aqui não, ele tá pegando, tipo, perto, tentando encontrar ele, né. Ele tá, tipo, representando como se você realmente estivesse ali. Pega a câmera, tá de costas ele voando como se você estivesse, até que fosse um videogame mesmo, né. A gente acompanhando, assim, uma hora só pega a sombra dele no chão, né. Pô, tem vários enquadramentos muito bons nessa cena. Inclusive a velocidade, entanto, que a gente vai vendo ele atravessando realmente continentes. Ele passa aqui pro oceano, depois a gente vê que ele tá até na África, dá pra ver os animais aqui. Pô, assim, ó, poderia ser legal se ele diminuísse a velocidade e interagisse com um animal. Pô, ele passando assim, dando um tchauzinho. Pô, zebra, tchau zebra. Seria legal. É, aí eu acho que talvez aí, pela coisa do Snyder, que ela não pode ser tão bobão assim. É, que daí, tipo, é a antíntese de Superman Returns. Superman Returns faria isso, né. Pois é. Daí Superman, então não vão fazer. Mas eu ia gostar, assim, dando um tchauzinho, pô, olhando pros animais, assim. Eu ia achar legal, eu ia achar legal. E aí a gente tá chegando mesmo no fim da cena, né. Como não podia faltar, né, tinha que terminar com Superman saindo do planeta e vendo a Terra do espaço. Que aí é uma clara homenagem, né, pra aquelas cenas icônicas do Superman e do Christopher Reeve voando pelo espaço com a Terra ao fundo. E assim, ó, essa referência é muito bonita, né. Ah, tinha que ter, né. Ah, é demais. É acertado. Perfeita. Ela é, ao mesmo tempo, referência, mas ao mesmo tempo ela é diferente, porque ela é super rápida. Ela tá na identidade do filme, da proposta, né, porque ele não aparece ali e dá tchauzinho pra câmera. Isso, ele não quebra a quarta parede. Claro, exatamente. Mas assim, ó, mas o enquadramento é igual, né, a Terra ali, tipo, só que com a dinâmica do filme. Sim, você vê a velocidade dele, mas realmente ele não fica tanto tempo na tela, né. Ele já passa e você vê que ele tá atravessando o planeta. E esse senso de velocidade, que eu acho que é um dos grandes méritos desse filme, porque depois a gente vai ter as batalhas, elas são, tipo, Dragon Ball total. Total, nossa. E é a velocidade que faz essas batalhas ser tão legais. E na minha opinião, isso daqui é quase uma forma de dar um foreshadowing de como que as batalhas vão ser legais. Como que vai ser, né. Já tá estabelecendo a velocidade do Superman, o poder dele. Exatamente. E assim, a gente tá no quadro, né, da cena cinema. E assim, a gente explicou aí, destrinchou essa cena de por que que ela é tão perfeita mesmo. Ela consegue reunir, então, vários elementos que fazem dela uma cena muito boa mesmo. Mas aí, depois que a gente tem essa visão aí do espaço, né, do Superman andando ali, e o filme segue, a gente já espera, né, que a gente vai ter alguma cena já, agora, ele com o Superman, né. Agindo ali com o traje e se apresentando, talvez. Mas aí, o que a gente ganha é aí uma das cenas, talvez, mais polêmicas ou controversas do filme. Que aí, acaba até meio que quebrando o impacto dessa cena do primeiro voo, que é tão perfeita. Que é a cena lá do Jonathan Cate, da famosa mãozinha dele se sacrificando em detimento lá do K-Kent. E aí, Gabriel, não sei se tu concorda que é isso, né, dá essa quebrada. É, assim, ó, essa cena é polêmica. Bah! Não vou tentar defender ela. É muito complicado essa cena. Eu só acho que eles deveriam ter feito exatamente como aconteceu no Batman Begins. O Bruce virou o Batman, chega de flashback. Ok, acabou o flashback. É. Claro que virou o Superman, chega de flashback. É. Porque até o flashback, depois que ele virou o Superman, eu acho que não precisava, sabe? Então, tipo, ah, ele virou o Superman. Beleza. Ok. Mostra ele sendo o Superman. Agora vamos ficar no presente mostrando as ações dele com o Superman e a plot do filme, né? Só que daí depois entra a parte do Zod, e é o Zod que expõe o Superman, não é o Superman que se expõe na Terra. É, cara. E isso aqui vai ser sempre uma questão polêmica, né, do Superman ter sido exposto. Exato. E não ele se revelar. É aquela coisa, o Homem de Aço tem polêmica, né, Gabriel? Tem polêmica. Tem polêmica nesse filme. Mas assim, galera, a gente fez aqui, então, essa hiperanálise, né, dessa cena do Superman do primeiro voo. E fica a dúvida aqui, eu quero deixar aí pros comentários de vocês se essa é uma das melhores cenas, então, do Superman. Talvez a melhor cena em live action do Superman. Onde é que ela ficaria, talvez, num top 5 aí, cena do Superman? Deixa aqui nos comentários. Ô, Marcelo, e dando nota pra cena? Pô, nota 10. Essa cena é nota 10. Tá na categoria cinema aqui da Bate Caverna. Cinema é nota 10. É nota 10. É nota 10. E essa foi, então, essa estreia desse novo quadro aqui na Bate Caverna. Mas deixa aqui também nos comentários qual cena vocês consideram aí cinema. Tem que ter esse selo de cinema. Seja em filme do DC ou seja onde for, coloque aqui nos comentários. E já sabe também, né, galera, se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação pra saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos duas campanhas de financiamento. No Padrim e no Seja Membro aqui no YouTube. Tem o link dos dois projetos na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.